Olá pessoal do tubo, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu estou aqui então mais um vídeo de volta no Bully para a gente não continuar com as missões, beleza? Vamos lá então, é continuar aqui com a história do jogo e vamos fazer logo de cara essa missão que tem aqui ó, papéis de personagens, depois a gente vai fazer aquela missão ó, que tem lá na cidade, tá vendo? Outro lado da cidade, né? Fora da escola, tá? Enfim, vamos lá cara, vamos começar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que diferença fazer minha vida. Enfim, recupere as fichas de personagens perdidas, meu Deus, vamos lá. Ó, ô mano, volta aí ó. Vixe cara, vai começar a chover no jogo, o jogo vai começar a travar, quer ver? Eu tô vendo. Vamos pegar aqui ó, o skate. Ó, ô Jimmy, calma querida. Olha esse cara, hein? Ah! Ai, véi, bora mano. Vamos atrás desse cara aqui ó. Não, véi. Fica quieto, mano, fica quieto. Véi, na moral mano, lá vi esses caras chatos. Ah! Skate, skate. Nossa, véi o jogo travando, meu Deus. Que jogo problemático. Vamos tentar fugir aqui ó. Beleza, já foi. Vamo lá, tem um pra cá, não tem? Vê, esses caras ainda tá atrás de mim, mano. E tá pando de cara chato, velho. Que isso, véi? Ok, você ganhou, eu me desculpe. Eu posso usar isso. Ai, mano, que zoado. Vamo lá então. Ô, Jimmy, calma querida. Vamo lá. Vamo arrodear pra cá ó. Deixa eu ver onde é que tá o outro. Beleza, vamo por aqui mesmo. Tá pertinho, não espero que nenhum monitor vim encher meu saco, porque tá na hora da aula ali ó. Ai, velho, vai me ver, mano. Cortar caminho por aqui ó. Pula aí, Jimmy, beleza. Vem cá, mano. Devolve aí a figurinha. É, mano. Ó o outro correndo. Que ridículo, cara. Beleza. Vamo pular. Ai, mano, tem um monitor ali. Nossa, véi. Tem monitor em todo lado. Esses monitor chato. Deixa eu dar um tempinho pra ver se aquele cara ali lá sai ó. Porque, mano, vai ser o inferno pra fugir desses caras. Vai, mano. Pega o beco, véi. Acho que dá pra gente passar por aqui, hein. Despistamos ele lá com a ninja. Vamo pegar aqui o skate, né? Costume, cara. Toda vez eu esqueço de pegar o skate. Quase que aquilo ali viu a gente. Esses mundos tão muito chatos, mano. Ó. Vim pra cá, né? Nossa, véi. Esse jogo é... Cada episódio é uma sensação diferente. Por aqui, mano. Eu acho que eu não caminho errado. Deixa eu ver no mapa. É, por aqui mesmo, né? Vamos sem skate, véi. Por aqui mesmo. Calma, véi. Ou melhor. Sai, véi. Sai, mano. Ó o outro, mano. Esse cara é muito idiota correndo, véi. Que coisa horrorosa. Sai, mano. Isso é chato, véi. Ó. Peguei a figurinha? É, mano. Peguei. Beleza. Devolvo as fichas. Vamo devolver lá, então. Nossa, tem uma aula ali, ó. É aula de quê aqui? Só pra eu ver. Não sei se vai aparecer. Ih, oficina. Ai, mano. Lá vêm esses caras chatos. Enfim, vamo lá. Vamo entregar as fichinhas. As figurinhas. Foi bem de boa, né? Essa missão, né? Vamo lá. Chegamos. Cheguei, carinho. Que figurinha? E aí? Eu desejo que eu fosse... Você recuperou meus documentos preciosos. Obrigado, senhor. Você é um homem novo, verdade. Só dê-me o dinheiro, Melvin. Você ganhou isso. E não esqueça de ver as fichinhas. O que é que eu vou fazer com a figurinha, cara? Beleza. Concluímos. Eu sempre sabia que eu podia fazer isso. É, mano. Nossa, velho. Tem uma aula pra gente fazer, né, galera? E tem mais missões. Ó, eu acho que a gente vai pra aquela missão mesmo. Fora da escola, beleza? Vamo lá fazer, porque no vídeo passado eu só fiz uma missão, né? Vamo adiantar aí. E vamo lá, cara. A gente vai sair, então, da escola. Pra cidade agora. Coisa horrorosa. Fugindo da escola. Ó, acabou a aula, mano. Acabou. Vamo pra cá, então. E vamo, então, sair aqui. Opa, gente. Priscila, tu pode ir acarrar atrás de um carro. Eu tô ligada. Dá pra pegar, né? Pegar carona com o carro, assim, o motorista saber. Coisa horrorosa. Enfim, ó. Cidade aqui. Essa cidade que a gente vê naquela cutscene inicial do Bully mesmo, né? Discutindo com a mãe dele e o padastro. Batendo o carinha ali. Sem querer, ele ficou puto. Ai, cara. Vamo lá, então. Vamo fazer... Vamo lá direto na missão, né? Tá aí a cidadezinha, ó. Pequenininha. E vamo lá, então, na parte da missão. Que é a parte que tem... É um... Como é o nome? Como é que chama, cara? Parque de diversão isso aqui. Calma, por... Ô, mano! Pensei que ele ia passar a bilhete e ia cair aí. Enfim, vamo lá, ó. Os carinha aqui, né? O que é, mano? Pega o beco, velho. Enfim, a gente vai ter que... Nossa, velho. Como é que entra aqui? Ai, tem que comprar um bilhete. Um dólar. Vamo entrar, porque eu sou, né? Uma pessoa tal educada. Eu não vou ficar invadindo a propriedade das pessoas. Enfim, tem uma missãozinha aqui, ó. Vamo ver, cadê, cadê, cadê? Aqui, mano. Pequenos delitos. Deve ser uma coisa simples, né? Vamo ver. Deve ser uma missãozinha aqui. É uma brincadeira. É desmantelante. Quer dizer, eu vou felizmente ter crianças me rirarem ou ter homens me perguntarem a fazer coisas bizarras para eles, mas eu não vou ter isso. Isso é tão desgraçado. Há algo que eu posso fazer para ajudar? Esmaixar eles. Esmaixar eles todos. O Bolwellville é cheio deles. Por favor, eu vou até você pagar. Apenas deixe de parar de chorar. É simples. Procure, beleza. Ah, mano, para destruir. Beleza, vamos lá. É, mano, simples, né? Foi sem querer, mano. Enfim, é para a gente procurar anúncio de jardim para destruir, né? Só que, cara, essa missão não é tão relevante assim não, tá? Mano, o que foi que eu fiz, velho? O que esse povo quer comigo, hein? Cadê o carinha? Sumiu. Não quer mais papo comigo. Aff, mano. Então, essa missão não é tão relevante assim não, tá? Só para a gente destruir os de negocinho e tal, sabe? Tipo, não é uma coisa que, sei lá, avança na história, sabe? Mas coisa secundária mesmo. Enfim, vamos ver aqui. Ó, já tem uma coisinha aqui, hein? O que é isso aqui? Opa! Tem aqui a guerrinha dos caras, essa missão para fazer, né? Vamos ver aquela outra ali que apareceu. É onde? É aqui na escola mesmo. Deixa eu ver onde é. É aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver qual é a missão para escolher. Compras de última hora. Vixe. Ô mulher, o que é que tu quer? Bora ajudar essa mulher aí, vai. bom bom bom. Sim, garoto! E adoração a isso! Quer dar uma olhada? Claro! Tirei um pouco de um pouco! Eu tenho pressão de performance. Acha! Fica com você, garoto! Você é um homem! É tudo bem aqui, amigo! De qualquer forma, o que você quer? Nada, o cara me enviou. Ele fez? Oh, sim! Eu preciso de você ir para a cidade e pegar um pouco de carne e outras coisas para mim. Se a ver, eu tenho que colocar uma coisa de Miss Phillips de casa em uma casserole novamente. Ah, vamos ver. Preciso de carne de YUM YUM Market. Oh, uma espada de barbersa para minha bolsa. E, oh sim, um novo brilho de Warren In. Eu tive as coisas no ano passado. Passa! Vem, pegue o meu carro. É uma máquina legal do escolar. Tudo bem. Ela é louca. com certeza. É, ali fora da cidade. Vamos lá. Realmente é a primeira missão do jogo, dizendo. Ó, agora tu pode explorar as coisas e tal. Vai fazer umas comprinhas pra mulher ali que é bem limpinha. Inclusive. Vamos de skate like a ninja. Ó. Ah, mano, pra subir na bicicleta. Ah, mano, tem bicicleta. Vamos pegar a bicicleta. Vou pegar a bike. Pegar a bike. Cadê? 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 Tem que pegar aqui a bike. Nossa, velho. Nossa, mano. Não falo nada pra esse jogo. É, beleza. Pedelar, B, saltar. Ô, querida. Com licença. Véio, com licença, gente. Povo chato, véio. Vai, véio. Esqueci o comando aqui. Ah, beleza. W rapidamente. Deixa eu ver aqui. Pulsão T ali. Deixa eu ver onde é logo o local. Vixe, é no outro lado da cidade ali. Peraí, tá vindo pro lado errado. Volta, mano. Nossa, cara. Esse jogo é tão bem otimizado que dá vontade de chorar. Beleza. É, mira. Segundo pelo mouse e atira. Beleza, com a arma, né? Ok, vamos lá. Nem percebi que tava... Nossa, mano. Essa bike é muito ruim, vai controlando o teclado. Horrível. Coisa horrorosa. Vamos lá. Vamos lá, então, comprar as coisinhas que a moleque é. Essa cozinheira que parece uma comida bem gostosa. Com um catarrinho. Delícia. Quando você sair, gente. Depois eu atropela e fica... Ah, me atropelou. Primeiro é aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui foi o quê mesmo? Navalha? Não foi que ela pediu carne? Sei lá que bexiga foi. Vai, mano. Tá apertando o F. Costumo de GTA. Abrir. Tá, mano. É, cara. O que é que ele vende aqui? Ah, mano. Os bombonzinhos. Não. É, cara. Refrigerante. É. Vamos sair. Beleza, cara. De nada, mano. E aí, moça. Vamos sair aqui. Beleza. Vamos pegar os itens restantes aqui. Nossa, é aqui do lado, mano. Nem precisava dar a bike. Vai, querido. Desce aí. Vamos pegar aqui. Abrir aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Eu te dou um bom corpo. Isso não é trash. Você é o melhor do mundo. Vamos ver isso aqui, cara. Nossa, que coisa horrorosa, velho. Nossa, mano. Nossa. Nossa, esquece. Tá uma coisa horrorosa. Deixa o cabelo assim mesmo, meu Jimmy. Não dá, não, cara. Você tá muito feio, mano. Vamos sair aqui. A gente já pegou, então, a carne, né? E a navalha, não foi? E tá pra mulher lá. Pra ela tirar o bigode dela. Ai, mano. Vamos lá. Vamos arrudiar pra cá, ó. Licença aí, moça. Eu atropelo aí. Acho que é. Precisa, sabe dirigir. Já é aqui na rua de trás? Falta o que mesmo? Navalha. Foi o que ela pediu mais, hein? Nem lembro, mano. Ai. Vamos, cara. Nossa, tá com a tremedéria, querido. Olha isso, mano. Olha isso. Nossa, velho. Ainda bem que eu gravei isso. Na série. Beleza. Roupa suja. Ok. É, moça. Não tem pra comprar roupa, não? Comprar roupa, cara. Vamos ver. Ó. Cabeça. Tronco. Aff, mano. Não quero nem ver, galera. Na moral. Ó. É, cara. 18 dólares, mano. Isso tudinho. Não, velho. Eu vou pensar no caso. Depois eu decido e a gente fica com o novo visual. É, mano. Isso aí mesmo. Ou melhor. A gente tem quanto? Hum, eu não sei se vale a pena, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vale a pena não, beleza? A gente tá com pouco dinheiro. Aí vai ser uma merda. E vale a pena não, cara. Depois eu vim aí. Eu acho que no próximo episódio a gente já compra uma roupa, beleza? Ah, no ponto do ônibus. Leve o ponto do ônibus. Beleza. B. Vamos embora. Vamos lá. Desculpa aí, cara. Foi sem querer. Nossa, mano. Essa bike é muito ruim. Eu prefiro o meu skate. Vamos lá. Ponto do ônibus. Ai, mano. Ó, que coisa horrorosa. Vandalismo. Vamos lá. Desce aí, mano. Ô, Jimmy. Eu peço QF, cara. Por que você não sabe fazer as coisas? Ônibus da escola. Beleza. Melhor ônibus, cara. Instantâneo. Nossa, eu vou usar muito isso, mano. Volte para a Edna entregar os itens lá e tal. Vamos lá. Vamos voltar para essa mulher doida aí. Vou nem usar o skate porque já é pertinho aí, né? E vamos lá, mano. Vamos embora. Tem os monitor chatos aí. A gente nem fez aulinha, né, cara? Uma aula e tal. Vamos entregar as coisas a ela primeiro. E já era. Agora sim, cara. Um tour pela cidade, né? A gente deu uma olhada em alguns pontos que a gente pode acessar depois e tal. Vixe, ela tá lá embaixo. Olha isso que isso. Me atrapalha muito nessa escola. Vamos descer. Tá lá na cozinha, né? Provavelmente. Ela é cozinheira, né? Então... Foi isso que você saiu, moça. Obrigada. Vamos lá. Olha ela aqui. E aí, mulher? Limpinha. Beleza, cara. 15 dólares, mano. Pra fazer isso. O golden era pra ter pagado a gente no mínimo uns 20. Das cartinhas lá. Aff, mano. Vocês vão comer essa comida ruim mesmo, né? Juro. Boa sorte, cara. Eu acho que vocês vão... Cadê? O que tem aqui? Usar, mano? Ai, velho. E aí? E aí, cara? Certinho? É, mano. Tchau. Enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei, mano. Vai fechar a escola. Eu sei. Se curtiram o vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação aí. E vamos sair aqui com os amiguinhos, né? Porque vai fechar já a escola, né? Geralmente a escola fica fechada de noite, né? Enfim. Nossa. É, mano. Eu tô aqui no perigo. Enfim. Tem mais missões pra gente fazer, ó. Vamos ver aqui no mapa. Talvez eu esqueça. Aqui na escola mesmo e tal. É. Mas é isso, galera. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Confira aqui na descrição também os episódios recentes e anteriores e tudo mais. E é isso. Hoje vai sair vídeo com certeza, tá? Tchau.